Oi gente, a aula de hoje é sobre metacomunicação. Quem já ouviu falar disso? É a comunicação da comunicação. Nesse quadro, como podemos ver, temos uma charge que fala sobre o assunto do qual está se falando. Isso é a metacomunicação. Quando você começa a falar sobre um tema e esse tema abordado fala sobre aquilo mesmo que está sendo tratado, é a metacomunicação. Tradicionalmente, se vê também a metacomunicação como sendo aspectos a mais que você coloca na frente ou junto da sua mensagem para que você consiga dizer para o seu receptor exatamente aquilo que você quer dizer em sua mensagem. Nessa figura nós vemos, por exemplo, a transmissão codificada da palavra árvore com a impressão visual de uma árvore chegando ao receptor. Na figura seguinte nós vemos que há uma indicação específica através de vários meios, no caso um auditivo e um escrito, para ver exatamente qual o sentido de árvore que se quer transmitir entre emissor e receptor. Nessa figura bastante enigmático, vocês podem ver, o desenho está desenhando o próprio desenho. Isso é uma característica da metacomunicação também. Porque ao perceber que o que está sendo desenhado é o próprio desenho, você vê que é a linguagem falando dela própria, é a comunicação falando sobre ela própria. É o desenho falando sobre o próprio desenho. Ou ainda, nesse estilo de escrever chamado de concreto, no qual a palavra giro está escrita de uma maneira tal que lembra o giro, lembra o movimento de girar. O tema comunicação e socialização, nós tratamos do seguinte modo, os indivíduos só podem ser socializados através da comunicação. Então, é um lembrete do aspecto social da comunicação que nós vimos na primeira aula. Todo ser humano só aprende a ser indivíduo dentro de uma sociedade. Então, a capacidade dele de se integrar à sociedade vem da capacidade da sociedade de comunicar para ele as regras e as normas de uma sociedade, de uma coletividade. Essa figura mostra como os indivíduos acabam fazendo parte de uma sociedade, de uma coletividade a partir desse aprendizado. A figura seguinte mostra como o processo de socialização vem desde criança. e as crianças na escola, na família, são socializadas através da comunicação. Escrita. A questão da escrita é muito importante na comunicação porque ela permite que os indivíduos se liberem das exigências do tempo e do espaço, consigam se liberar das prisões do tempo e do espaço. Aqui nós temos a representação da história da evolução do nosso alfabeto. Primeiro, dos egípcios, com a escrita hieroglífica que transformava ideias em caracteres, em desenhos, chama ideograma, chegando ao nosso alfabeto comum hoje, a nossa escrita comum com a fonte Garamondi. Aqui nós temos exemplos de ideogramas chineses ou japoneses, os kanjis, que conseguem transmitir também ideias a partir de simples impressões gráficas que eu trabalho. São ideias transmitidas a partir de símbolos diferentes da escrita alfabética, mas também é um modelo de escrita. O importante é que esses símbolos, essas representações gráficas passam de épocas para épocas e conseguem transmitir o tempo e o espaço, aprendendo justamente pela socialização, inclusive, como escrever e como fazer parte de uma sociedade de pessoas que dependem da escrita. Esse tema da comunicação com a social é muito relevante para se perceber como as diferenças de instrução, diferenças de classe, diferenças de acesso à informação afetam as maneiras como as pessoas percebem a vida, percebem a sociedade, percebem a si próprios. Aqui na charge da Mafalda nós vemos como a diferença de perspectiva pode afetar a maneira como a pessoa observa a si própria o mundo onde está. O personagem observa ao oferecer comida para a tartaruga que a perspectiva da tartaruga é bastante limitada sobre a vida, sobre o mundo. Quando ele começa a extrapolar a perspectiva dele sobre a vida e sobre o mundo, ele vê que a perspectiva dele também é limitada e acaba assumindo a mesma posição da tartaruga. Apenas comendo o alface que ele estava oferecendo para a tartaruga. A capacidade de analisar e classificar torna a pessoa capaz de enxergar através de classes e não apenas de elementos, de indivíduos. Aqui no caso nós temos uma embarcação, um barco, um carro, um carro vermelho, então temos um avião e aí nós temos classes de embarcações, de aviões, de automóveis e essas classes podem ser classificadas dentro de uma classe maior, que é a classe de veículos. Então, quando a pessoa consegue generalizar e fazer classificações mais amplas, tem uma visão de mundo maior e consegue se comunicar de maneira mais abstrata, mais ampla também. Tenta-se entender como é que funciona a alteração das formas e dos conteúdos da comunicação em favor de certos resultados que deseja alcançar. E, para alcançar objetivos, manipulamos a comunicação. Um exemplo de manipulação é a chamada imposição de linguagem. Os exemplos históricos que nós temos seriam a imposição de línguas diferentes, como o caso do português ou do espanhol, a bandeira da língua da coroa portuguesa e a bandeira espanhola, sendo imposta a povos que tinham línguas diferentes, no caso, os povos africanos, que os portugueses impuseram o português como língua oficial, e o Brasil também, é claro, na América do Sul, e, no resto da América Latina, a imposição do espanhol como língua oficial, sendo que todos esses povos tinham e ainda têm uma língua ou línguas nativas que são submetidas à imposição de linguagem oficial. É a censura direta, na qual você manipula diretamente os meios de comunicação e faz com que as pessoas não recebam certas informações. No caso, a figura mostra bem isso, a lembrança da época da ditadura militar, quando os jornais, as revistas, a televisão, a rádio eram censurados de maneira direta, com a intervenção direta do Estado, fazendo censura prévia dos conteúdos dos meios de comunicação. Então, a figura mostra justamente a censura da visão, por exemplo, quando os pais pegam e tapam os olhos dos filhos para não ver alguma coisa, ou então quando se dá uma espécie de cala-boca na pessoa para que a pessoa não fale sobre algum assunto. Isso é muito comum também, feito entre adultos e para crianças. A manipulação no estilo, imposição de novos significados, pode ser exemplificada pelo filme 1984, baseado no livro do mesmo nome, 1984, de George Orwell, no qual, nesse filme e nessa história, o significado das palavras são manipulados de maneira tal que impõem novos significados. O exemplo mais clássico disso, mais típico, é a imposição do significado de amor como sendo violência. Então, eles transformam o amor como sendo, significando violência, ou ódio, ou guerra, ou coisa parecida. O eufemismo é uma forma de manipulação da linguagem muito comum, é uma linguagem cotidiana. Nós escolhemos palavras mais suaves para certos significados, como, por exemplo, nós temos morrer. Em vez de morrer, nós falamos descansar. Em vez de falar na miséria, nós falamos necessitado. E, em vez de gordo, nós falamos forte ou fofo, o que seria ainda mais eufemismo ainda. No tema lavagem cerebral, como sendo o último tipo de manipulação da linguagem, nós voltamos ao filme e ao livro 1984, que nesse filme aparece, transcrito, de maneira bastante verossímil, a questão da tortura com manipulação da mente das pessoas. Uma prática muito comum em certas ditaduras ao longo da história da humanidade, especialmente a ditadura soviética, que é a que o autor do livro tenta, através de uma ficção, demonstrar, e na nossa ditadura militar aqui no Brasil também. Mas a ideia é que os conteúdos, as crenças, são mudadas no nível cerebral, a partir de lavagens, com tortura, com choques elétricos, com recompensas, com drogas, todas essas são manipulações diretas, através de lavagem cerebral. A publicidade é uma grande fonte de manipulação de comunicação, manipulação de linguagem. Às vezes a gente não gosta de lembrar disso, porque a publicidade faz muito parte da nossa vida cotidiana. Mas devemos nos ater à forma como essa manipulação é feita, como ferramenta para comunicação empresarial. Então, na publicidade a manipulação é feita para atingir o objetivo estratégico das organizações. Então, há um sentido aí estratégico em manipular a comunicação. O primeiro tipo de manipulação da publicidade chama-se generalidades brilhantes. A ideia é que você passe um conceito sobre um produto, ou sobre uma empresa, ou sobre uma pessoa, que é inverificável, porque é uma generalidade brilhante, faz uma generalização de maneira brilhante, de maneira estarrecedora, e não pode ser verificado. Todos estão conosco. Esse é um conceito muito típico de publicidade, no qual a pessoa que não está participando daquele evento, daquele produto, daquela situação, se sente excluída. Então, todos estão conosco, menos você. O testemunho ou transferência de prestígio é uma forma de manipulação bastante típica também da publicidade. Nós temos, às vezes, celebridades, ou pessoas notórias, ou pessoas com algum reconhecimento, mesmo pessoas comuns, que, por alguma razão, dão um testemunho e transferem um certo prestígio, uma certa crença. Então, você tem aí duas celebridades, um casal de celebridades, falando sobre um produto, transferindo um prestígio para este produto. Não necessariamente o produto seja bom ou ruim, mas a ideia é que você identifique o produto a partir da pessoa, e não do produto pelo próprio produto. Mostrar somente o melhor ou viés, também é uma prática comum na manipulação da linguagem e publicidade, na qual você mostra apenas o que há de bom do produto, ou do serviço, ou da empresa. No caso aí, no exemplo, nós temos um carro muito luxuoso, um carro veloz, um carro ágil, sendo mostrado em um ambiente limpo, livre, e todas as coisas ruins aferentes ao carro são escondidas, ou não são faladas, são omitidas, a melhor palavra é essa. Essa omissão acontece porque você não quer lembrar que o carro polui, não quer lembrar que existe trânsito, não quer lembrar que, na verdade, o carro pode ser potente como for, mas ele vai ficar a maior parte do tempo no tráfico, não quer lembrar que um carro é muito caro, certo? Que muitas pessoas não têm acesso, uma série de coisas que não precisam ser lembradas quando você fala de um carro luxuoso, de um carro potente. A ideia do esforço de recompensa é outra forma de manipulação à publicidade. Ela diz que aquilo que você faz comprando aquele produto, adquirindo aquele serviço, vai te oferecer uma certa recompensa, um certo benefício. Então, o esforço de usar as roupas C&A, o produto C&A, traz a recompensa dele não precisar se preocupar com a concorrência. O uso de palavras avançadas, uma outra forma bastante típica, especialmente nos países com economias menos envolvidas, como o caso do Brasil, e nesse caso você tem o uso muito do inglês atualmente. Antigamente usava-se muito o francês também, especialmente no comércio de varejo. Os rótulos ou etiquetas são expressões bastante conhecidas na publicidade. Não são os rótulos dos produtos, são rótulos, são mensagens colocadas junto ao produto para que o produto ganhe uma nova identidade. Então, geralmente, são rótulos, etiquetas, são rótulos ou etiquetas positivas. Então, no caso da figura aí, muito engraçada, você tem o melhor leite. é tão bom que a vaca experimenta ela própria. É um exagero. Seria uma generalidade brilhante também, já que você não tem como verificar isso, não tem como testar, se a vaca de origem experimenta o próprio leite. Mas você coloca um rótulo, uma etiqueta, dizendo que é o melhor leite. Todas essas técnicas de manipulação, elas trabalham em conjunto para atingir certos objetivos. No caso da publicidade, especialmente, já que os profissionais de comunicação e publicidade trabalham para convencer os consumidores, atrair os consumidores através de uma série de temas, uma série de mensagens que comunicam algo que seja atraente para o consumidor. é isso. Eu espero que essa segunda aula seja produtiva para vocês e a gente se vê na terceira aula. E aí E aí E aí